E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, né? Atualizações do dia, né? Olha que bacana isso aqui, né? Terceiro tripulante do navio, né? Que transportava gado, né? Ele estava transportando 5.800 cabezas de gado, hein? Resgatado em barco salva-vidas, né? Na costa do Japão. Olha só, o Japão tá trabalhando ali pra poder salvar o povo ali, né? O que dá pra encontrar, né? Um terceiro tripulante de um navio que virou, na semana, ao largo do Japão, com mais de 40 tripulantes e uma carga de gado a bordo, foi encontrado vivo na sexta-feira após ser localizado por um avião de buscas, disse a guarda costeira japonesa. Olha que bacana. O homem filipino, J. Niu Hossals, né? De 30 anos, foi encontrado em um bote salva-vidas, acenando para pedir ajuda a 2 quilômetros de Kodakaradima, rapaz, olha o nome, uma pequena ilha na prefeitura de Kagoshima, ao sul do Japão, disse a guarda costeira. Ele estava consciente e conseguia andar quando a guarda costeira o resgatou. As equipes de resgate também encontraram um barco salva-vidas laranja tombado flutuando no mar, a cerca de 4 quilômetros de Kodakaradima, desculpem o soluço, mas ninguém foi encontrado naquele barco. Hossals foi apenas o terceiro membro da tripulação a ser encontrado até agora no Golf, do navio Golf Lifestock 1, que virou no mar da China Oriental na quarta-feira e acredita-se que tenha afundado. O navio, com uma tripulação de 43 tripulantes e uma carga de... Olha, já aumentaram o número, hein? Porque quando eu vi o número, estava em 5.800, agora já está em 6.000 cabeças de gado. Enviou um pedido de socorro em meio a ventos fortes e mar agitado pelo tufão Maisaki. Você viu que o Maisaki passou aqui no Japão e fez estrago aí, ó. No início da sexta-feira, descobriu-se que o navio tinha um histórico de problemas mecânicos, a Anhaca. O resgate de Hossals veio horas depois que outro tripulante morreu depois de ser retirado das águas pela guarda costeira, de forma inconsciente. A busca continua pelos 40 membros restantes da tripulação. As equipes de resgate também encontraram coletes alva-vidas e carcaças de gado na área onde o navio foi afundado. Onde o navio afundou, né? Desculpem por causa das traduções, sabe como é que é? O Golf Livestock 1, de propriedade da Golf Navigation do Emirados Árabes Unidos, perdeu potência do motor antes de ser atingido por uma onda enorme, de acordo com o diretor Sareno Edvarodo. Resgatado na quarta-feira, Edvarodo, um filipino de 45 anos, continua hospitalizado. A tripulação era composta por 39 pessoas das Filipinas, duas da Nova Zelândia e duas da Austrália, disse a guarda costeira. O navio tecnicamente gerenciado e tripulado pelo Marconsulto, nossa, pensa no... É alemão, não dá pra pronunciar o sobrenome, não consigo, desculpem. Enquanto o gerente comercial é outro nome, meu, não dá pra pronunciar, né? Eu vou tentar, vai. Risashi, né, da Jordânia. Desculpem porque eu não tenho familiaridade com essas línguas, então pra pronunciar é complicado, né? Estamos monitorando a situação de perto, diz o porta-voz da Gulf Navigation, em um comunicado enviado por e-mail. Nossos corações estão com os que estão a bordo e as suas famílias neste momento. A empresa está trabalhando com os envolvidos nos esforços de resgate e lamenta a perda do gado. Olha isso, miserável, lamentou a perda do gado, mas não das vidas humanas. Vários relatórios marítimos registrados nos últimos dois anos mostraram que o navio pode ter tido defeitos mecânicos e revelou preocupações operacionais. Um relatório de inspeção de dezembro das autoridades indonésias no site da Equasis, que reúne informações sobre segurança de navios de fontes públicas e privadas, registrou problemas com a propulsão em máquinas auxiliares do navio. Os problemas incluíam deficiências no motor principal de propulsão, medidores e termômetros. Um relatório de 2019 do governo australiano sobre o trânsito de navio de gados em junho da Austrália para a Indonésia, observou que a partida do navio foi adiada por uma semana devido a problemas de estabilidade e navegação identificados pela Autoridade de Segurança Marítima da Austrália. O Gulf Navigation não respondeu imediatamente as perguntas sobre os relatórios. Então você vê que os caras já estavam encobrindo assim, pensa na safadeza, né? A guarda costeira japonesa disse na sexta-feira que não estabeleceu um prazo para encerrar as buscas sobre sobreviventes no navio. Que deixou o porto de Napier, na Nova Zelândia, em 14 de agosto e deveria chegar 17 dias depois a um porto de Jintang, em Tangshan, na China. Quatro embarcações, um navio e vários merculhadores vasculhavam as áreas na sexta-feira, quando descobriram um segundo tripulante que não foi identificado publicamente. A guarda costeira disse que o homem morreu pouco depois de ser retirado da água. Cerca de 120 quilômetros ao norte e noroeste da ilha de Yamami e Oshima. Infelizmente é onde que vai passar o Taifu agora, né? O Haishen. Pensa bem, os caras já estão correndo contra o tempo para tentar resgatar esse povo. O Taifu Haishen vai passar lá. Qual que é a chance desses caras sobreviverem? Eu não sei nem falar. A Australasian Global Exports, sediada em Melbourne, confirmou que empregava quatro pessoas a bordo, com tribulação restante contratada pela Golf Navigation. Estamos em pleno contato com as famílias de nossos quatro colegas e oferecemos eles todos o apoio que podemos, afirmou o comunicado. Então você vê que uns prezam a cabeça de gado, outros prezam a vida humana. De qualquer forma, seja um, seja outro, são vidas. Penso eu. Mas aí você vê que o governo, a guarda costeira, desculpem, a guarda costeira japonesa está correndo contra o tempo, por causa do Taifu Haishen, né? Que está vindo para tentar resgatar esse povo ou achar algum sobrevivente. Você vê que o bicho está pegando para o lado de cá. E não é só de um lado, não é só do outro. Mas é isso aí. Se gostou da matéria, né? Deixa seu like, né? Se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. São todos muito bem-vindos. Um abraço e até mais!